Olá meus amigos, olá minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma super aula e nessa aula nós iremos fazer, nós vamos trabalhar o assunto, leis de diretrizes orçamentárias. O aluno tem que entender esse assunto, cara, esse assunto aqui despenca em concurso público e é muito fácil, muito fácil, garanto para vocês, se vocês estudarem, assistirem essa aula com bastante motivação, com bastante energia, realmente com aquela vontade de querer aprender esse assunto definitivamente? Não tem jeito, cara, você vai aprender esse assunto, tenho certeza disso e melhor ainda, você nunca mais vai errar uma questão desse assunto, garanto para vocês, está certo? É um assunto muito importante, é um assunto muito fácil e gostoso de ser aprendido. Na aula anterior nós explicamos sobre o plano plurianual, não é isso? Nesta aula nós vamos falar sobre a lei de diretrizes orçamentárias e claro que na próxima aula nós vamos trabalhar o assunto chamado lei orçamentária anual para fechar os instrumentos de planejamento governamental. Legal? Professor, qual que foi a estratégia que o senhor elaborou aí para a gente trabalhar esse assunto? Muito simples, a gente vai trabalhar esse assunto de três formas. Nós vamos ver primeiro o dispositivo segundo a constituição federal, depois nós iremos ver segundo a visão da lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101, e depois do MTO, que é o manual técnico de orçamento da União, que tem sido referência e base para várias provas de concurso. Legal? Então vamos lá. Primeiramente nós vamos aí para o assunto na visão constitucional, então o aluno tem que saber qual é o dispositivo que consta nisso, já tem que saber que primeiro que ele está lá, na onde? No artiguinho 165, são leis de iniciativa do poder executivo, não é isso? Inciso 2, leis de diretrizes orçamentárias, olha aí, leis de iniciativa do poder executivo estabelecerão o plano plurianual, inciso 1, inciso 2, as diretrizes orçamentárias, que é a LDO, e a próxima aula nós vamos abordar os orçamentos anuais. Legal? Cara, o artiguinho 65, ele é muito importante. O artiguinho 65, cara, papo reto com vocês, ele tem somente o quê? Ele tem apenas, o artigo 65, ele tem apenas três incisos e nove parágrafos. Cara, é importante demais você saber esse assunto, porque o examinador gosta de fazer um ctrl-c, um ctrl-v. Por exemplo, na aula passada, nós estudamos o quê? O plano plurianual, não foi? O conceito do plano plurianual estava previsto no parágrafo primeiro do artigo 65. Agora, leis de diretrizes orçamentárias, é claro que vai estar previsto também no artiguinho 65, precisamente aonde? No parágrafo segundo e assim por diante. Então, lá no parágrafo segundo, está certo? Mora a LDO. Leis de diretrizes orçamentárias. Gente, apesar, atenção, no nome desse cara está previsto, lei de diretrizes orçamentárias. Cara, isso cai muito em concurso, todas as bancas. Lei de diretrizes, só que a LDO, ela não define diretrizes. Quem define diretrizes é o PPA, o plano plurianual. A LDO, ele define o quê? As metas e prioridades da administração pública, cara. Cara, então, por favor, muita atenção nisso. Isso pode ser cobrado em questão de prova. Isso cai muito, está certo? Eu já acostumei, cansei de falar isso em aulas de vésperas aqui, em aulas de vésperas, e chegou lá no dia da prova, pumba, estava lá essa questão. Então, vamos lá, vamos passar para vocês aí essa questão aqui. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporar sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Então, está aqui para vocês um assunto importante. Professor, e aí, professor? E aí o seguinte, todo o texto que está em vermelhinho e azul é uma consideração muito importante, está certo? É uma consideração muito importante e nós vamos fazer a explicação dos mesmos modos lá do PPA. Você pode ter certeza que essa aula também é uma aula exaustiva. Eu não consigo visualizar uma questão diferente que não esteja nesse conteúdo. Pode ter certeza disso. Então, olha só, por muito tempo, isso aqui foi, para nós, o único grande instrumento de referência da LDO. Único, está aí. Único. Antes disso, aliás, depois nós tivemos a adoção da lei de responsabilidade fiscal. Aí, claro que nós vamos estudar a LRF ainda hoje, no tocante LDO, que deu uma incrementação implementada, muito ampliada no poder da LDO. Está certo? Então, é o seguinte, por muito tempo, isso aqui foi a nossa única referência. Professor, por que você fala muito tempo? Você sabe por quê? Porque a LDO, ele é um instrumento novo. A LDO foi criada pela Constituição, aliás, foi introduzida pela Constituição Federal de 88. Está certo? Está aí. Antes, nós tínhamos o quê? Os orçamentos anuais e o orçamento. Eu já disse isso para vocês em assuntos, em aulas passadas, que a LDO, a LOA, aliás, é o maior, o quê? A LOA é a lei mais importante, na minha opinião, do Congresso Nacional, porque lá define o dinheiro. Lá contém o dinheiro. Então, o poder de decisão, a politicagem em cima da LOA era muito grande. E o constituinte, sabiamente, fez a previsão das LOAs, desculpa, das LDOs, para quê? Para antecipar boa parte das discussões da LOA. Então, por isso que foi criada a LDO. Inclusive, na minha opinião, a LDO, esse dispositivo, é um dispositivo importante, fundamental. Está certo? Esse é um dispositivo que nós não podemos desconsiderar, que foi importantíssimo. e claro que nós damos os parabéns ao constituinte de ter criado a LDO para você antecipar um pouco e dividir as discussões sobre a LOA. Está certo? Então, primeira consideração. Diz o seguinte, que lá na LDO, ele deve definir as metas e prioridades da administração. Então, você tem que se definir que, então, é o seguinte, tem que colocar para você na cabeça que a LDO estabelecerá metas e prioridades, não diretrizes. Quem define diretrizes, objetivos e metas, quem que é? É o DOM, DOM de domingo do PPA, macete da aula anterior. Então, metas e prioridades. O examinador vai colocar diretrizes. Está certo? Lembrando para vocês, então, isso aqui é mais uma ajuda à memória, que nós temos aqui o PPA planeja, é o papel, a LDO prioriza e a LOA quantifica. Então, esse aqui é o modelo mental que o constituinte trouxe para nós aí em seus artiguinhos. Lembrando que no PPA são quatro anos e nós iremos necessitar de quatro LDOs, leis de diretrizes orçamentárias, para ter condições de implementar o plano plurianual. Segunda consideração da LDO. Orienta a elaboração da LOA. É claro, então é o seguinte, as principais regras, atenção, olha só, as principais regras que irão nortear a elaboração da LOA, obrigatoriamente deverá constar na onde? Na LDO. Está certo? Então, a LDO vai definir os percentuais de comprometimento de despesa, de receita, não sei o quê. Então, está lá. Então, a LOA, a LDO, a LOA, aliás, está certo? A LOA só pode ser, ela vai ser elaborada, como a LDO é uma lei, o poder executivo vai ter que cumprir essa LDO para poder fazer a LOA. Então, ela vai orientar a elaboração da LOA. Então, isso aqui é um dispositivo importantíssimo. Então, cria critérios e mecanismos normativos mais diversos para que o orçamento seja elaborado em consonância com os planos estratégicos do governo. Então, aí, a LDO, ele tira um pouco do poder decisório da LOA. Está certo? A LOA, ela vai ter um processo de quantificação. Está certo? Lembrando, aos queridos alunos, que a LDO deve estar em consonância com o PPA. Nós temos que lembrar que nós temos o quê? Nós temos que lembrar o seguinte, que o sistema de planejamento tem que estar sempre aderente, ter uma harmonia entre o PPA, a LDO e a LOA. Nos três, não pode ter divergência. Está certo, professor? Eu quero um exemplo disso. Então, está aqui, reserva de contingência, um dos exemplos na qual a LDO vai orientar a elaboração da LOA. Por exemplo, retira um pouco o poder decisório da LOA. Nós temos aqui na LDO, na reserva de contingência, por exemplo, define a forma de utilização, como vai definir, aí estipula o percentual da receita corrente líquida, que será o valor da reserva de contingência. A LOA simplesmente irá fixar os valores financeiros e a administração pública irá executar. Está certo? Então, está aí para vocês. Estou lembrando para vocês, isso é muito importante, que tem que estar sempre em aderência e harmonia. Nesse sentido, vamos fazer uma questão aqui, olha só, uma questão da Polícia Federal, do SESP 2014, para o cargo de agente administrativo. Vamos lá. A LDO orienta a elaboração da LOA e auxilia a coerência entre o PPA e a LOA. Exatamente. Para mim, isso aqui faz aquele trabalho tático, que no futebol, na gira do futebol, chama-se o quê? O trabalho do meio de campo. Exatamente assim que funciona. Então, nós temos aqui o PPA, está certo? E nós temos a LOA. É claro que a LDO, ela faz a superacionalização entre o PPA e a LOA. Então, ele auxilia, ele orienta, claro, que ela orienta diretamente a elaboração da LOA, dispositivo este, inclusive, constitucional, e lhe dá a aderência ao sistema de planejamento governamental. Então, a questão está absolutamente correta nesses argumentos. Uma questão muito interessante, que faz o aluno fixar o conteúdo. Legal? Então, questão supercorreta. Ok. Vamos aqui para mais um exercício. Um exercício da mesma prova. Olha só. A mesma prova cobrou duas questões da LDO, cara. E eu tenho certeza, se você com um curso desse nosso aqui, você teria todas as condições de gabaritar nessa prova. Dada a importância da integração entre planejamento e orçamento, para o bom funcionamento da administração pública, é previsto na Constituição Federal um ciclo de planejamento e execução do plano orçamentário integralmente constituído pelo PPA e pela LOA. Está aí. E aí, questão o quê, cara? O que se fala nessa questão aqui? É só você. Vamos lá. É só você. O professor gosta de instigar o aluno, cara. Vai lá. Você ia marcar certo ou errada nessa questão? Professor, eu me perdi. Vamos ler de novo? Então, vamos ler de novo. Isso aqui é uma postura interessante que eu estou tendo com vocês. O que acontece? É quando você está fazendo uma questão de prova, se você não sentiu segurança na sua leitura, se você ficou me perdi, o que a questão está pedindo? Faça a leitura novamente. Vamos lá. Dada a importância da integração entre o planejamento e o orçamento. Então, está certo. Falou planejamento e orçamento. PPA é o planejamento. Não é isso? Planeja. Olha, o orçamento é a loa. Está aqui. O orçamento. Beleza. Para o bom funcionamento da administração pública é previsto na Constituição Federal um ciclo de planejamento e execução, claro. Um ciclo contínuo, correto? Do plano orçamentário integralmente inconstituído pelo PPA e a LDO. E aí, professor? E aí que a questão está errada, porque ele omitiu um dos principais instrumentos que chama-se loa. Então, a questão está errada. Está certo? Então, a questão está errada. Professor, vamos mais? Sim. Vamos agora para a nossa segunda grande consideração dentro do conceito da LDO. Vamos lá. As dispensas de capital para o exercício subsequente. Então, está aí. Professor, eu lembro, professor, que o senhor já comentou alguma coisa sobre despesa de capital? Sim. Ok. Lembro. Ou seja, lá no PPA, nós vimos o seguinte. Aqueles investimentos cujo prazo de execução supere a um ano a obrigatoriedade da inclusão desse investimento na onde? No PPA. Investimento, nada mais é do que uma categoria de despesa de capital. Não é isso? Professor, eu quero recordar. Tudo bem. Você quer recordar? Vamos lá. Então, aqui ele fala de despesa de capital. Olha só. preste atenção. Você tem despesas correntes que é para o custeio de capital. As despesas de capital são compostas pela, primeiro, investimentos. e, segundo, pelas inversões financeiras. Ok? E, finalmente, pelas transferências de capital. O professor explica cada uma delas. Ok? Eu vou explicar para vocês com muita naturalidade. Investimentos. Compra de um veículo é um investimento. Construção de uma ponte é um investimento. Construção de hospital é um investimento. Está certo? É um bem imobilizado é um investimento. Inversões financeiras. Quem são, professor? Tudo bem. É uma escola pública. Funciona dentro de um prédio alugado. A administração pública pretende comprar esse prédio. Ou seja, o prédio que funciona hoje a administração pública é uma escola. Ela é privada. E, quando a administração pública compra esse prédio que já está sendo utilizado, esse cara, esse ato, esse fato que eu acabei de relatar para vocês, trata-se de quê? Trata-se de uma inversão financeira. E transferências, professor, de capital. Vou aqui ter a união, por exemplo. Vou colocar o Estado. Aqui o Estado. Está certo? Transfere despesa com capital. Para o município. Professor, eu entendi isso. No orçamento do Estado está previsto compra de caminhão para os municípios. Não é isso? Só que quem vai fazer essa compra, quem quer o sujeito, vai ser o município. Então, vai constar transferências. Um ente da federação vai transferir recurso de capital para outro ente da federação. é um dos exemplos. Então, está aqui para vocês. O que acontece? Despesa de capital. Quando a despesa de capital e investimentos for superior a um ano, obrigatoriamente, para ter validade essa despesa, esse cara tem que constar num cara chamado de PPA. Pronto. Está aí. Porque isso aqui está previsto. Nós já estudamos isso na aula do PPA. E aí, professor? O seguinte. Atenção. Atenção. Todas as despesas de capital obrigatoriamente deverão constar estar prevista na LDO. Cara, não esqueça disso. Isso cai em concurso, meu filho. Isso cai em concurso, cara. Você tem que saber, esse cara. Você não tem como passar no concurso sem essa informação. Então, está aqui para vocês. O nosso estudo aqui de AFU é um estudo integrativo. O professor avança o conteúdo quando há necessidade e quando há necessidade de revisar algum ponto de alguma aula anterior, é claro que a gente vai fazer esse grande reforço pedagógico. Porque o importante é que você fique competitivo. Então, nesse sentido, regra geral, nunca esqueça disso. Estou falando de quê? da LDO, regra geral, LDO, todas as despesas de capital devem constar, devem estar previstas na LDO. Todas elas. E lembrando que despesa de capital no PPA, nós temos duas categorias. Olha só, as despesas previstas no PPA com prazos de execução superiores ao ano é obrigatória a sua previsão. E a segunda categoria é que para aquelas despesas que são executadas pelo prazo inferior de um ano, não necessariamente devem estar previstas no PPA, mas na LDO, que é de previsão obrigatória. Ou seja, lá no PPA, então você vai ter um grupo de despesas, perdão, que estará prevista somente na LDO. Despesas de capital, é claro. São aqueles investimentos com execução menor de um ano, compra de uma viatura que é rápida, alguns meses, não há necessidade de constar no PPA. Agora, se o governante assim quiser constar no PPA, nada impede que ele faça isso. Legal? Então aí, segunda observação aí na ponta da língua. Exercícios, TRT, 17ª região, CESP 2014, técnico jurídico da área administrativa. na União, os estados, na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece parâmetros com vistas à fixação no projeto de lei orçamentária dos montantes relativos à despesa com pessoal e outras delas, e outras despesas correntes. E aí, professor? E aí, o seguinte, o que eu falei para vocês que o erro, essa questão está errada. Professor, está errada, está errada. Professor, está errada por quê? Onde que localiza o erro? O erro está aqui. Despesas, olha só, de capital. essa é a obrigatoriedade. Agora, se o sujeito deseja incluir as despesas correntes, cara, PT de saudações, pode se incluir. Mas o erro dessa questão, uma questão relativamente fácil, está certo? É claro que tem uma pegadinha. O aluno tem que estar na cabeça do aluno muito claro a questão de despesas correntes, a questão de despesas de capital, senão ele não acerta uma questão desse nível. Legal? Quarta colocação, consideração. Alterações na legislação tributária. Ok. Professor, eu quero explicações. Tudo bem. Então, você sabe que a LDO, ela orienta, não é isso? Orienta quem? A LOA. você sabe que a LOA, olha só, você tem duas coisas, você tem a receita e você tem a tal da despesa. Olha só, atenção no meu vocabulário que esse vocabulário de Spenken prova. Na LOA, ocorre o quê? A previsão da receita, olha só, previsão da receita, porque ela vai se realizar, e a fixação da despesa. só essa fala minha, previsão da receita e fixação da despesa, eu já perdi a conta de quantos concursos públicos é cobrado isso. Então, o cara tem que saber que na LOA há previsão da receita. Se falar que é previsão da despesa, você está errada, porque não é previsão da despesa, é fixação. A fixação significa uma autorização de gasto pelo Poder Executivo. Então, aqui, a previsão da receita e da fixação da despesa. Claro, que a principal receita é chamada de receita tributária. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então, acesse nosso site que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis e eu garanto para você, garanto, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de 30 reais, a partir de 30 reais. E, além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora que é o Personal Coach. Legal, meus amigos, então, o convite está feito aí. Acesse nosso site que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço.